Polícia desarticula a quadrilha do tráfico de drogas em Saracuruna, na minha cidade em Duque de Caxias. Cinco homens foram presos e três adolescentes apreendidos. Marcelo Coelho em cima do fato... Uma pistola, revólveres, granadas, munições de vários calibres, maconha, cocaína e crack. Rádios comunicadores, celulares e dinheiro. Tudo apreendido pela Polícia Civil na operação realizada na manhã desta quarta-feira em três comunidades de Saracuruna, em Duque de Caxias. Um prejuízo considerável para a quadrilha de traficantes que também teve oito suspeitos detidos, três deles menores de idade. Dessa vez nós conseguimos pegá-los de madrugada, dormindo e fizemos um flagrante bom aí. As comunidades de Cangulo, Coreia e Rasta teriam sido ocupadas por traficantes de drogas que vieram do Rio de Janeiro há poucos meses. Logo assim que teve a invasão do complexo Jacaré. Jacarezinho, dois dias depois, começaram a chegar gente de fora e os armamentos mais pesados. O autor da denúncia é ex-morador de uma das comunidades. Ele se mudou com a família depois que os traficantes recém-chegados deram início a uma onda de ações criminosas em Saracuruna. Eles estão expulsando moradores, matando policiais, expulsando policiais. Tivemos um policial morto agora na semana passada que eles mataram dentro de casa. O delegado de Campos Elíseos, responsável pela operação policial, ainda não sabe se traficantes foragidos do Rio estariam escondidos em Saracuruna. Isso a gente está investigando. Até porque pelo tipo de granada que foi apreendida, tipo de armamento que eles estão usando. Eles estão usando fuzil, nós não pegamos ainda. Mas pistola 45, granada, eles estão bem armados lá.